O PIX é o maior sucesso, é um fenômeno. Mas quais são os desafios que o PIX ainda impõe às áreas de TI do setor financeiro? De fato, o PIX é um grande sucesso. A gente, do Banco Central, quando começou a desenhá-lo, a gente tinha desenhado para 2 mil transações por segundo, que era para ser atingido em 2024. Esse número foi atingido em 2022. Então, a gente, da área de TI, teve que se preocupar com alguns pontos extremamente críticos. Ponto de vista de segurança, por ser um sistema muito visado, por ser um sistema de ampla utilização. Então, ele é muito visado. Então, a vertical de segurança é um desafio enorme. A vertical de desempenho é um que está trazendo desafios gigantescos. porque, hoje, a gente imaginava que o ponto que nós estamos em 2022 ia chegar em 2024. Então, isso está trazendo uma quantidade de transações absurdas. O volume que a gente está tendo hoje tem picos que a gente não imaginava mesmo. Então, a gente tem que ter resiliência, a gente tem que ter capacidade de processamento, a gente tem que ser capaz de funcionar 99,9% no ano, a gente tem que ser capaz de atender todo, toda a transação, fazer um PIX do início ao fim em até 10 segundos e fazer alterações com o carro, com o avião voando. A gente não pode parar para absolutamente nada. Então, isso são desafios muito grandes que, apesar desses três anos de PIX, a gente ainda enfrenta. Quando você fala dos desafios hoje, por exemplo, o PIX com essa demanda toda, e ele fala de maior capacidade de processamento, aí a gente entende, cloud computing, tinha gente que o PIX é um produto na nuvem. Como é que é essa questão? Quer dizer, hoje qual é o maior desafio mesmo? O que é que tira o sono de vocês no Banco Central com relação ao PIX na área de TI? Bem, o PIX hoje, ele roda on-premise, ele não roda na nuvem. Então, o Banco Central, ele possui toda a infraestrutura para atender o PIX. O que tira o nosso sonho, nosso sono, de fato, é acontecer algum problema que o PIX fica fora. Então, isso a gente trabalha de forma a garantir a resiliência e permitir que todo mundo que esteja fazendo compra, que esteja correndo e quer comprar uma água de coco, na entrada de um show, consiga pagar via PIX. Então, isso é a nossa maior preocupação. Deixá-lo funcionando sempre. O Banco Central teve que ampliar muito a capacidade dele para atender o PIX, já que o PIX está on-premise? Bem, a gente começou com a capacidade de processamento. Hoje, ela está, no mínimo, o dobro do que ela era antigamente. A gente roda o PIX todo em arquitetura x86. Nós não utilizamos mainframe e temos vários níveis de redundância e vários níveis também que permitem o crescimento da capacidade de processamento também. O que esperar do PIX, do sistema PIX daqui para a frente? Podem esperar coisas novas. A gente vai ter vários lançamentos aí em poucos meses sobre novas funcionalidades do PIX. E podem esperar também um sistema seguro, muito eficiente e rápido. Segurança é fundamental por causa dos ataques hackers? Sim. A segurança é um dos pilares extremamente fundamentais. Mas nós já tivemos alguns bancos com problemas no PIX. Isso é um problema do sistema que está no Banco Central ou é na comunicação Banco Central-Bancos? Cada problema é diferente. Eu não tenho como dizer de onde era o problema. O que eu posso dizer é que o PIX é um ecossistema robusto e seguro. E a gente está realmente próximo ao 100% de disponibilidade nos últimos três meses.